Segundo o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, o foco agora é aprovar até o fim do ano a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a ADRU, que é a desvinculação de receitas da União prevista na Constituição e que permite ao governo federal usar livremente um percentual de todos os tributos federais vinculados a fundos e despesas.